Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Famosos na web e o resumo de novelas no ar, agora tudo o que acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. No capítulo deste sábado, Joyce se aproxima de Irene e a apresenta para Heleninha. Caio aconselha Eugênio a se afastar de Irene. Nonato vê Biga no show e se desespera. Geisa não gosta de saber que Zeca foi com Marilda. Procurar a Ritinha. Abel revela a Nazaré que teme que Ritinha faça algo contra o filho. Geisa desconversa quando Zeca pergunta sobre seus documentos. Sibeli fala para Anitta que fará o exame de DNA no filho de Ritinha. Irene vai atrás de Eugênio e Joyce quase flagra os dois. Dantas manda mensagens para Shirley. Nonato se esconde de Biga. Eurico flagra Ivana e Cláudio conversando em seu quarto. Shirley encontra Dantas embriagada em um bar e o leva para casa. Ritinha conta para Rui sobre a visita de Sibeli e ele fica furioso. Eugênio se reaproxima de Joyce. Biga reconhece Nonato. Rubinho volta para casa preocupado e comenta com Bibi que a culpa é de Geisa. Sibeli vê Dantas e Shirley dormindo no sofá. Rui pede para falar com Sibeli. Bibi discute com Rubinho na rua. E Geisa interrompe os dois. Tudo isso acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu. Resumo de novelas.